Oi gente, seja bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje é mais um vídeo com Rodinei Não, Rodinei não, quem é Rodinei? A gente não conhece o Rodinei, quem é Rodinei? Senhor meu pai, Senhor Pai Livros I have a name A gente vai trazer aqui um aleatório, tá? Então a gente vai pegar nas estantes dele, alguns títulos aleatórios Bem-vindos a mais um vídeo no canal Vou começar mostrando um livro que todas as pessoas, todas Chorro, gato, sou fera, sou bicho Você falou isso no meu outro vídeo Sou anjo, sou mulher Todos os insetos animais Sou Deus, tua deusa, meu amor Nossa senhora Comédia, drama Comédia Drama Nossa E o Oscar vai também É um vídeo caseiro Tem o Oscar pra vídeo caseiro? Podia ter, né? Sim Podia ter Uma ideia aí Podia ter porque acho que a gente não ia ganhar aquela Mr. Denzel Washington, por favor O nosso talvez tenha mais caseiros ainda Mr. Denzel Washington Todos que amam literatura Tem que ler Harold Blue É, aí a gente fala Vai ter que mandar beijo pros outros Pele Faz poesia Poesia Faz poesia Pele Tem mais gente pra mandar Manda beijo pros outros Manda beijo Beijo Aquela que manda sempre uma florzinha Andressa 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 sempre manda florzinha Beijo Que mais? É, Dani A Dani também sempre comenta lá Dani Que sempre comenta lá Domício também Domício Que é o Calango Não É o Calango É o Calango Calango é fogo Feito de mão Shake hands Shake hands Juan também Juan Juan é Laís Parceiro lá do grupo lá É Tem o Leon também Que tá super presente lá no Telegram Patrícia A Natália O Cristina A Natália louca Natália louquíssima Louca, louca, louca Natália, estou muito triste por você ter abandonado o Nietzsche E o nosso querido Cássius Cássius Leigh Muhammad Ali Cássius Barra Sinatra Pessoal, vamos ensaiar uma dancinha A dancinha de Quem gostava de festa era Turgenev A dancinha de Turgenev Vai lá Que porra Eu estava meio alegre Tinha tomado umas e outras E ela Me usou Me usou Não, umas e outras chamada cafeína Assada Você quer ler uma frase dele? É Pode ler Você não precisa segurar o microfone Pode ler Não, não vou pegar o microfone Pode ler Tinha que estar querendo do Silvio Santos Antigamente Que ficava aqui Ah, sim O que o Harold Bloom fez? Ele fez uma seleção De 100 autores Mais criativos Da história da literatura Quem conhece Bloom Sabe que Não o Bloom do Joyce Esse aqui é o Harold Pelo amor de Deus Quem conhece Harold Bloom Sabe Que O seu artista máximo Foi Shakespeare Sim E quem quer Conhecer Shakespeare Tem que ler Harold Bloom E eu queria aproveitar Antes de começar a mostrar os livros aí E falar mais Eu queria ler aqui uma partezinha do prefácio Que é muito importante Constata-se Um certo retrocesso Por parte de indivíduos Que descartam o conceito de gênio Por considerá-lo Mero fetiche do século XVIII O pensamento em bloco É a praga que assola A presente era da informação Atacando De modo especialmente danoso As nossas instituições acadêmicas obsoletas Que desde 1967 Vem cometendo um suicídio lento O estudo da mediocridade Seja qual for a sua origem Gera mediocridade Thomas Mann Descendente de fabricantes de imóveis Previu que a obra José e seus irmãos Haveria de sobreviver ao tempo Por ser bem feita Não aceitamos Não aceitamos Mesas e cadeiras Cujos pés Se despreguem Não importa Quem as tenha fabricado Mas exortamos Os jovens A estudarem Escritos medíocres Pernetas Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate Kossakou Parecia até um frevo Aquele cai e não cai Na sua estante Um clássico Um clássico que não é muito conhecido E você gostaria de indicar Um clássico não muito conhecido Ok Já tem em mãos Você leu? Um Você leu? Não li Ah que eu tinha Que eu tinha lido? É Tá criando um motivo pra falar Os demônios Acho que não Acho que tá certo sim Acho que não é tão Não é assim Ele é conhecido Mas Porém Todavia As pessoas tem Temem Tem medo dele Sim E combina Porque por exemplo Quando você fala O nome de um autor Muito popular Qual a primeira coisa Que vem na cabeça Quem me castiga Aí vem Aí Depois ele passa Por uma novela Ou vai pros Karamazov E vai deixando os outros Adolescente também Pode ser um É que você não tinha lido Vamos trabalhar Vamos trabalhar Eu tô comentando um negócio Pra eles uai Ai caraca Eu pensei que você tava falando Não Eu tô falando Papo reto É difícil? É Tem que conhecer As questões políticas Da época de Dostor? Tem Tem que conhecer Os problemas sociais Tem que conhecer As questões femininas Como eles falavam Não existia na Rússia Assim Aquele O feminismo Europeu Mas já tinha Algumas questões femininas Nesse século XIX Também adorava a França A referência Era a França Entendeu? Então aqui ó Os Demônios Qual clássico você tem mais vergonha De ainda não ter lido? Ei Tem a puça Esse é fácil Mas um assim Top Não é difícil responder O difícil é achar o livro Ah sim O Teli tá lendo É Que é comum na gente A gente começa Não termina Poxa vida A divina comédia A divina comédia A divina O tadinho Se pudesse botar um segundo A gente tá chorando agora Se pudesse botar um segundo Paraíso perdido Fazer perdido também Não tem nenhum outro assim Você olhando Nessa infinidade de livros Você tem o norte e o sul Não leu ainda Você tem que ler Não vou ler Tem que ler Agora vamos lá Esse é mais de um Opa Esse é bom Cinco clássicos Que você pretende Ler em breve Em breve Em breve Ah sim O Adolescente De Dostor Certo Alright O Adolescente De Dostor Então foi um O outro é esse aqui Que eu tô enrolando pra caramba Ah o Mestre Margarida Number two Ah tá Também que eu também Tô enrolando Seria um estudo Ah o Tom Jones É o romance padrão É o romance mais padrão Se você quer aprender A escrever romances Tem que ler Tom Jones É um que eu tô sempre lendo Aos pouquinhos São os contos de Nabokov Ah legal Não sei se entra como clássico Eu tenho vontade de ler Entendeu Que são os contos Assim O Nabokov escrevendo contos Seria o Edgar Allan Poe Da literatura Da literatura assim É mais Como assim? Mais filosófica Não é que o Pano Saindo do gênero de Gótico É Tá Aí o Nabokov seria Porque Tá Que criatividade E que dificuldade Dificuldade também Eu quero ler o Nabokov O contos dele Só lhe logística Quatro Quatro? Tá bom Também então Ah é verdade Tem outros né Cinco é pouco né Mas Mas você já tinha comentado Opa Tá fora do foco Os sertões Deuclides da Cunha Alright Tem nada Tem nenhum parentesco Com a Bruna Cunha Eu acho que eu nunca Eu coloquei meu nome Com a Bruna Cunha Em algum lugar Não lembro Mas eu sou a Bruna Cunha Bruna Cunha Bruna do Santos Cunha Silva Mas acho que eu nunca coloquei Procura lá Pra ver se eu tô devendo Alguma coisa Coloca lá no Google Agora a gente vai aqui Pro um aleatório Esse sujeito Que eu sempre esqueço O nome dele Qual é o nome dele? Goete É Goete Goete Segundo o Suassuna Seria Goete Goete Você lembra daquela piadinha Do Suassuna? É Como é que é? Como é que se chama isso aqui Em português? Livro É Aí você fala livro O cara já imagina Capa Consegue sentir até o cheiro do livro Pode falar o nome livro Como é que se chama isso aqui Em inglês? Boque Você consegue imaginar O que seja boque Biografia obrigatória Pra quem gosta de Dostor Tá? Lá no grupo Acho que falaram Esqueci quem foi o amigo Que falou Desculpa aí Que tem essa biografia Naquela edição antiga Entre 5 volumes Se não me engano Então já existe Já há um tempo A biografia do Joseph Frank Em um volume único Olha aí Olha a criança Eu não sei se eu pegaria O físico Ou Tem no Kindle Olha que bonito Tem no Kindle Que bonito A folha de guarda Olha que bonito Mas de outra cor Eu sei que vocês Vocês não gostaram muito De Nietzsche Né? Algumas pessoas gostaram Entendeu? Jacob Burkhardt Ou Jacob Burkhardt Ele foi Amigo Contemporâneo de Nietzsche Eles Davam aula Na mesma universidade Da Basileia Né? Muito bom Muito bom Isso aqui é livro de referência Você pode pegar ele todinho Sim Ou sempre consultá-lo Sim Para entender ali O momento do renascimento da Itália Entendeu? Suas características Que é muito conhecido Para as pessoas Que gostam de Fazer Essa Aproximação Entre Psicanálise Psicologia Psiquiatria Também Sei lá Psiquiatria é mais medicina Né? É o René Girard Ah René Girard Tem até aqui O estudo dele Sobre Sobre Shakespeare Nem sabe onde é Tá Pô E tem E tem uma obra vasta Ele tem aquele conceito De bode expiatório É bom antes de ler o Girard Conhecer esses termos dele Mas se você Não tiver o livro Pode jogar no Google mesmo A partir desses conceitos Ele vai Criar todo Um pensamento Sobre literatura Filosofia Sobre tudo Então tem aqui Shakespeare É Que é o teatro da inveja Então você vê que ele vai trabalhar Muito esses termos Que Nietzsche também gosta de trabalhar Por causa dos psicólogos Ressentimento Essas coisas Aqui é sobre Dostoiévski Isso que eu já peguei aqui no Embalbo Do duplo A unidade Então ele trabalha essa questão psicológica Tem esse livro aqui ó Para ler e pensar Do Herman Hesse São aforismos São aforismos É então Eu não sei se tem a edição nova Porque vai lançar mais um livro Do Herman Hesse Na Pela editora Record Vai lançar mais um dele Ah eu não sei se tem esse Acho legal esse livro O do livraço Clichê 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 Você tem os contos dele? Não Não Eu tenho vontade de ler os contos A montanha mágica A história de um rapaz doente Que subiu a montanha Que não Tadinho Que não se sentia doente É o Hans Castor Aí eu sou obrigado a me lembrar novamente de Nietzsche Que ele falava Eu fiquei doente Só que eu Não era doente Sim Mesmo na doença Eu estava saudável Sim É uma aferição do espírito Então como eu passei pela doença E me reestabeleci Foi a ferido Foi o caso do Castor Obra Que achou que ia ficar pouquinho tempo lá Ele Ah fica aqui Você está meu primo aqui De boa Passagem que eu acho muito emblemática É que Estava muito em voga Aquelas reuniões espíritas Espiritualistas E o Castor Entra na sala que está tendo Essa reunião Ele vai e acende a luz Só e só Aí vocês Fazem uma poesia Pô E aí Você vai passar ou não vai passar Meu queridão Passa logo Que eu sei que você quer passar Deixa eu fazer uma coisa Incomum Olha só Autor que eu sempre gostei Desde quando O conheci Foi Rudolf Bultmann Rudolf Bultmann Se você tem curiosidade De conhecer A Bíblia Principalmente O Novo Testamento Que é escrito em grego Por que eu estou falando isso? Porque Bultmann Ele era Um especialista em grego Ele não lia A Bíblia Na língua dele Alemã Ele lia No grego Que é A língua original E não é nem o grego Atual Pelo amor de Deus É o grego lá Do Império Romano No tempo Ainda Antes Do Império Romano O Alexandre o Grande É necessário criar um idioma Para as colônias Sim Então o idioma escolhido Foi esse grego popular Que em grego É o grego Koiné Então Se você tem curiosidade De conhecer Teologia liberal Conhecer a Bíblia A partir dos seus escritos Originais Leiam Bultmann Bultmann Só para dar uma parinha de Bultmann Bultmann ficou conhecido Pelo termo Desmitologização É esse palavrão É esse palavrão mesmo O que significa isso? Bultmann Olhou para o Novo Testamento E olhou Para os seus dias Século XIX Sim Ou melhor Final do século XIX Início e meio Do século XX Que ele viveu quase 100 anos Ele olhou para o seu tempo E fez Com que o Novo Testamento Continuasse relevante Para os seus dias Entendeu? Identificando nele O que é Cultura antiga Que não corresponde Com o que nós já conhecemos E o que é realmente Válido Para hoje Para ontem Para anteontem E para o amanhã Que seria muito mais A questão moral Sabe? Um exemplo, né? O que é para sempre? Amar o próximo Talvez Você lendo Bultmann Não aconselhe logo Pegar esse livro O que eu aconselho É procurar esses textos Em que Bultmann Fala sobre a Desmitologização Do Novo Testamento É sempre atual Quem for da teologia Sabe disso Algumas pessoas Já perguntaram Sobre Bíblia Olha só O estudo da Bíblia O estudo literário Da Bíblia Eu não sou religioso Não uso a Bíblia Para praticar religião Eu uso a Bíblia Como um livro Literário Na verdade Não é um livro São vários livros Que representam Várias épocas Da história De vários povos Em várias circunstâncias Algumas pessoas Se interessam Por isso E eu acho Que quem gosta de literatura Tem que se interessar Pelo amor de Deus O que eu indico É O Nortrop Fry Que é famosíssimo Na literatura O grande código A Bíblia E a literatura Preciso falar alguma coisa É um livraço É um livraço Não é a obra prima dele Mas Em se tratando de Bíblia É um livraço Livraço E o outro Eu volto com ele Harold Bloom Jesus e Javé Isso aqui Para quem gosta de Teologia De teologia crítica Nossa É demais Como Harold Bloom Era judeu Sabe que o judeu Ele trabalha muito com nome O nome é muito importante Os nomes são importantíssimos Então você vê O sacrifício Que esse povo teve Quando foram forçados A se tornar católicos E ter que mudar de nome O cara se chama Abraão Agora não é mais Abraão É Raimundo Entendeu? Nada contra os Raimundos Não é isso Mas estou falando assim A importância do nome O que significa esse nome Não é o meu caso aqui Meu nome é Rodney Mas minha mãe escolheu Achei bonito No judaísmo não O nome Tem uma história Toda familiar Então quando você Obriga aquele ser Mudar o nome Você matou aquela pessoa Ela não existe mais Harold Bloom Trabalha muito o nome Javé É o Deus Dos hebreus Detalhe Harold Bloom Fala que Shakespeare É maior Do que o Javista Aí vocês procurem Nossa Tolstoi Agora deu até um Piripaque É Pega aqui o grande Edgar Allan Poe É uma edição difícil Né É difícil Eu já vi Na aba Tá bem carinha Ela Isso aqui eu comprei Há muito tempo Eu levo Quando você comprou E pô Ela tá toda amarelada De tão antiga Que ela tá E você comprou Na época Ela é novíssima Da Tordesilhas Da Tordesilhas É muito bonito Tem as ilustrações É Isso aí é raro mesmo Tá como contos de imaginação É isso? O contos e histórias Contos de imaginação e mistério Que a gente tem também É da companhia de bolso E a maior que é de capa dura Olha essa daqui É belíssima Olha que show Essas são ilustrações padrões Né cara Tá vendo aí, Tele? Você já É muito bonito Muito bonito mesmo Show, né? Show Então aqui tem Show da bola Deixa eu falar aqui Um pouquinho pra eles Que aqui tem Bailadinho Tem um prefácio Do Charles Baudelaire Que é muito show Que nem gostava Na dor de Galapur Você tem aqui O Poço e o Pêndulo Tem o Gato Preto É, tem bem mais Que o Histórias A Queda da Casa de Cuxa É Os Assassinatos Da Rua Morgue É, esse é um classicão Tá Eu acho que tem Eu acho que tem mais Então tem mais histórias Do que o Histórias Extraordinárias Então foram esses Os títulos aleatórios Se você gostou Desse tipo de vídeo Comenta aí Pra gente poder trazer mais Assim Porque é legal A gente caçar uns livros Ali do nada Na estante E ir comentando Como ele fez Tá Então esses são os títulos Que ele mostrou aleatoriamente E também os outros Que vai ficar aí Também na descrição Caso você se interessou Por algum Que também Foi comentado Lá na Book Tag Eu vou deixar o link Dessa Book Tag Eu peguei super aleatório Não tinha nem intenção Porque como a gente Tá fazendo algo caseiro aqui Era só mesmo Pra poder fazer Umas perguntinhas Pra ele E ver o que ele responderia Espero que vocês tenham gostado Não deixa de curtir Não deixa de comentar Porque nós adoramos Os comentários de vocês E se puder também Ajuda muito o canal Se você compartilhar esse vídeo Não deixa de ver A descrição Com os títulos Caso você queira comprar algo Pode comprar com o meu link Da Amazon Que eu sempre falo isso aqui E também se puder assistir Os anúncios que passam nos vídeos Você ajuda esse canal a crescer Quem não compartilhar Ameaças do meu pai Quem não se inscrever O inferno de Dante Te alcançará Então Curta Se inscreva Acione o sininho Compartilhe com teu avô Com tua avó Com teu cachorro Com padre Com pastor Com Deus e Bu Com teu hamster Compartilhe Senão a maldição Vai te pegar Eu acho que eles conseguiram sentir Já deu pra entender né Eu acho que deu Veremos agora no domingo E outros vídeos aí Que estão por vir Outros vídeos surpresas São os vídeos extras Que do nada vai aparecer aí Também não deixa de assistir E vocês vão ver Esse senhor aqui de novo Na outra sexta-feira Com o senhor Meu pai Tchau Com o som do Do helicóptero De novo Do helicóptero Do helicóptero Do helicóptero Do helicóptero Do helicóptero Do helicóptero